Maria é força O seu amor é mais sereno No coração de Santarém A estrela que brilha é Maria O melhor pra Santarém O treze no céu brilhou E o povo confirmou Lá vem Maria Maria vem junto do povo Pra governar nossa cidade Nossa casa Santarém Maria vem, lá vem Maria Junto do povo pra governar Nossa cidade, nossa casa Santarém Nossa cidade, nossa casa Santarém Nossa cidade, nossa casa Santarém